A Polícia Metropolitana de Londres deteve nesta terça-feira um homem suspeito de estar armado que se aproximou do Palácio de Buckingham e jogou no chão o que pareciam ser cartuchos de espingarda. Autoridades informaram que a instituição trabalhou de imediato para deter o homem que está sob controle policial, acrescentando que não há registros de disparos nem de feridos entre a polícia e o público. Veículos de imprensa britânicos reportaram que o rei Charles e a rainha consorte Camilla não estavam no local. De acordo com um comunicado, a região foi isolada depois que o homem foi encontrado em posse de uma bolsa suspeita e especialistas realizaram uma explosão controlada como precaução após realizar uma avaliação. É possível ouvir o momento da detonação em uma transmissão feita pelo canal de televisão GB News. O Palácio de Buckingham não quis fazer comentários. No sábado vai ser realizada a cerimônia de coroação do rei Charles III, quando são esperados membros da realeza e líderes mundiais. Milhares de soldados vão participar da procissão do Palácio de Buckingham à abadia de Westminster durante a cerimônia. O dispositivo de segurança para proteger o itinerário é um dos mais importantes dos últimos anos, com atiradores de elite posicionados nos telhados, agentes infiltrados, assim como detectores como os usados em aeroportos, cães treinados e uma zona de exclusão aérea no centro de Londres.